Slap Rap é o sexto álbum de estúdio da banda estadunidense do Seven, lançado 24 de agosto de 1999 pela gravadora Bong Loody Records, em colaboração com a Wastad Pauli Records, uma gravadora independente que a banda formou depois de ser demitida da reprise Records em 1997. A Receb gravou o álbum novamente como um trio formado pelas integrantes fundadoras, Danita Sparks, Susie Garner e a baterista de longa data Demetra Placas, após a saída da baixista, Caio Greenwood, o disco foi feito com baixo orçamento e produzido pela banda e pelo amigo das integrantes, Brian Haubert. Ao contrário dos álbuns anteriores da Receb, Slap Rap tem muita música mais variada e de ritmo mais lento, algumas das quais apresentam elementos de outros gêneros como o Hip Hop. Após seu lançamento, o disco recebeu críticos em sua maioria mista dos críticos contemporâneos.